Ele pegou meio que cismado com problema no arrefecimento. E aqui ó, ó, espanado, espanado. E aqui, coletor, tá lá faltando parafuso e rosca espanada do bloco. Só que tá sem a válvula, tá sem a termostática. E o Luiz é aqueles caras que tem a consciência que se tá sem a válvula, que tem coisa errada. Encontrei uma situação aqui não muito agradável. O cabeçote já passou do mínimo. Quer dizer, o cabeçote já morto. Tá bom o empenho, tá ótimo. O que acontece que eu faço aqui com a régua, é... Beleza, aí o aplicador ficou com a bucha lá certinho. Pessoal, essa junta aqui, não é nada mais, nada menos que duas juntas. Vou instalar o comando, rosca espanada. Tá aí, pessoal, mais um rondinha com o motor recuperado aí. Tá aí, ligou a ventoinha. Tá aí, esse é o sistema perfeito. Tá aí, pronto pra ir embora. Pessoal, esse aqui é o tipo de trabalho, assim, que dá até uma certa satisfação, né, pela missão cumprida. Fala, pessoal, ligado nos rondinhas da Jotec. Beleza? E aí, vamos conhecer o rondinha de hoje? Então, hoje temos aqui dois verdão. Esse aqui é o do André de Cotia, que falta só trocar o radiador. E esse aqui é do Luiz de Mauá. Então, esse é a próxima vítima aí. Então, o Luiz tem esse carro aí há pouco tempo. E ele pegou meio que cismado com problema no arrefecimento. Pra estar abaixando um pouco a água. Aí ele mandou, óbvio só, uma dica importante aí. Ele mandou fazer limpeza e troca do aditivo. O cara disse que fazia na máquina, né, tal. Mas o cara, pra começar, o cara levou seis litros de aditivo. Aí já tem coisa errada, não cabe nem quatro, né. Aí o que aconteceu? Ele fez aí e tal, devia estar na água pura, suja e tal, né. Aí ele foi fazer uma pequena viagem. Uma viagem pequena aí, sei lá, acho que não chegou nem 100km. Foi de boa, na volta superaqueceu. Ferveu, né. Aí ele desconfiou que estava abaixando muita água. Aí que foi quando ele entrou em contato comigo. Ele já tinha entrado em contato comigo antes, antes desse... Acho que antes dessa pequena viagem aí. Só que ele falou, ó, sem chance, carro tá... O cabeçoto tá ruim, vai ter que fazer, né. Só que ele não falou pra mim desse detalhe que tinha mandado... É, tinha mexido o arrefecimento. Porque já teve caso, já era de pessoas ligar pra mim desesperado. Ó, meu carro tá fervendo e tal. Eu fiz limpeza, troquei. Falei, ó, pode ser ar. Falei, liga ele com a tampa aberta, deixa sair todo o ar, completa a água, sabe, resolve. E resolveu. O cara entrou em contato agradecendo, ó. Beleza, era ar mesmo, o carro ficou 100%. Então, e ele veio com esse carro aqui lá de Mauá, eu já achei engraçado que ele chegou aqui e... É, que o problema é que o problema é que às vezes também, eu só tava aumentando a pressão quando tá quente, sobe aqui, né. Porque dá pra passar, já abre a tampa. Então, chegou aqui, tava com a água, tudo. Mesmo assim, no outro dia seguinte, não, né, não secou aqui também. Mas aí liguei ele com a tampa aberta aqui, nossa, não parava de sair bolha. Saiu muito, muito ar. Eu falei pra ele. Isso, ele só conseguiu rodar desse jeito com ar porque tava sem a termostática. Se tivesse com a termostática, não ia conseguir andar. Não, mano. Porque a vento nem liga, a termostática não abre. E como tava sem termostática, ainda ele conseguia andar aí um pouco. Mas também, depois eu fiz um teste de rodagem, tá suspeito aqui do radiador. Tá abrindo a tampa. Só se for a tampa com um problema, que parece ser tampa nova também, né. Original. Mas a suspeita aqui, ó, já mandaram fazer limpeza. Então, pessoal, aqui é o seguinte. Quando ele foi comprar, o cara falou pra ele, ó, fiz o cabeçote. Foi feito o cabeçote. Então, já levanta uma suspeita aí. Será que esse cara não fez esse cabeçote? Né? Ah, ele tá limpo, banho químico, né. Mas a gente vai conferir aí, ver se tá tudo apertado certinho. Vamos injetar ar pra ver se não tá indo pro arrefecimento, né. Mas o motorzinho tá andando bem. Ele tem uns probleminhas aqui de... Tá trincado aqui o coletor. Tá saindo muito gás aqui. E esse motor parece que tem folga na parte de baixo. Primeiro vamos resolver esse vazamento aqui no coletor, que tá forte. Aí quando esquenta, ele ameniza, né. Que dilata, né. Aí quando ele tá frio, ele solta bastante gás, né. Né? Então, aí o que acontece? O cara falou que fez o cabeçote. Será que já não fez o cabeçote porque o radiador que tava ruim tentaram limpar, que não resolve, né. Que tem muito isso aí, pessoal. Tem muita gente fazendo, muito mecânico fazendo o cabeçote desse carro aqui, né. Por causa de radiador ruim. Isso não é a primeira vez que acontece comigo aqui, não. O cara vem pra fazer o cabeçote, vou fazer o diagnóstico. Tá tudo normal. O problema tá no radiador. Ok? Então eu já vou iniciar aí, fazer os testes aí. A gente já tira essa conclusão final aí. Pessoal, antes de desmontar aí, eu vou mostrar os detalhes. Que ele trouxe cá. Aqui eu já vi bastante coisa errada. Falei, ó, passou a mão suína por aqui. Então aqui, ó, a gente vê vazamento pela junta. Então o que eu faço? Toda vez antes de soltar a tampa, eu confiro pra ver se tá apertado. E aqui, ó. Ó. Espanado. Espanado. Então a mão suína aqui comeu solta, pessoal. Comeu solta. Dá uma olhada, né. O que fizeram aqui? Eu achei que tinha quebrado, mas parece que cortaram. Fizeram um corte aqui. Olha, parafusão lá, totalmente diferente. Então é... A mão suína reinou por aqui. Pra gente ver, parafuso cabeça arredondada. Tá amarrado aqui, ó. Amarrado com... Então aqui a gente vai ver, com certeza, bastante serviço e pouco. Né? Mas beleza. Vamos dar prosseguimento aí. Então aqui retentores instalados, todos instalados invertidos. Que a posição certa é essa, né. Mas a pessoa acha que é assim. E a junta tá beleza. Não vedou, né. Não vedou porque é dois parafusos banados do centro aqui ainda, né. Aqui é tudo ou nada, né. O enche de cola, não passa cola nenhuma. Isso aqui tava tudo sem cola. Não colocou nos cantos. E aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui o cara fez um rasgo. Nos três... Nos três é furo. E rasgou. O que que passa a cabeça de um ser humano desse? Acho que pra ele poder encaixar lá. Ele achou que... Incrível, né. Então, ó. Se ele trouxesse esse carro pra mim ver antes de ele comprar. Só de eu ver isso aqui, eu já reprovava. Só de eu ver isso aqui, ver parafuso errado ali. Ó, isso aqui solto. Isso aqui. Né. Já reprovava. Falou, ó. Sai fora desse carro aí. Né. Porque, pessoal, esse carro aqui, acho que ele não foi na oficina. Era no chiqueiro. O cara vai tirando a porca, o parafuso vai caindo no chão, os porcos comem. Porque não tem um parafuso, nenhuma porca original. Todas trocadas. Incrível, incrível, pessoal. Aqui, ó. Essa polia aqui, o cara achou melhor trocar a polia do que trocar o rolamento. Ainda bem que é uma que dá pra usar a buchinha aqui normal, né. E essa oficina faz o proprietário gastar dinheiro. Faz o cara gastar dinheiro à toa. Ó, foi trocada essa polia aqui embaixo. Por que será? Essa polia é nova lá, parafuso novo. E olha a inversão. Essa porca, ela não é daqui. Né. É tudo invertido, ó. Aquela mais baixinha, que era pra estar aqui. Né. Ela trava aqui, né. Porque ela não tem aquele cone. Né. E essa que era pra estar lá embaixo, tá aqui em cima. Então é... Mão suína é terrível. Mão suína, detona. É tudo de... Faltando parafuso. Até do kart, eu olhei lá. Tudo parafuso diferente. Ó, correr dentado. Ele pegou e já comprou algumas peças. Aqui tem que nem correr dentado aqui. Aparentemente tá beleza. Né. E aqui, ó. Tá com ruído esse rolamentinho. É, pouca coisa. Aqui no vídeo, acho que nem vai aparecer. Né. Vamos tirar essa poli e ver o que a gente encontra aí. Pessoal, as velas aqui, ó. Tem um bom indício. Não tem nenhuma vela assim, encharcadona assim por água, não. E mesmo porque esse motor tava com nível um pouco acima. Ele falou que tava vazamento pequeno. Só tá gotejando. Então, se tá baixando, é porque tá queimando. É normal. Né. O problema de baixar nível é que esse vazamento que escorre. Que derrama. Aí sim, baixa nesse. Esse espinguinho aí não baixa não, pessoal. Pode manter o nível normal. Né. Agora, voltando à inspeção, a capinha que eu encontrei lá. Tava pegando ou não? E... Parafuso aqui nenhum. Nenhum original. O cara trocou tudo. Né. Agora vamos ver aqui embaixo. Porque eu tô... Eu tô com medo aqui do... Do tensor. A polia aqui, pouco torque. Quase solta. Correia muito tensionada. Esses calços aqui, ó. É um de cada lado, né. Tá os dois. De um lado só. Né. Vazamento aqui no kart. Bujão. Bujão errado. Vamos ver se não tá espanado isso aí. Agora meu medo ali. Ó o parafuso que eu prendo o tensor. Tá uma porca. É... Tá um prisioneiro. E porca. Será que isso aí tá... Não tá espanado não? Vamos ver. Espero que não. E aqui ó. Vaza na bomba de óleo. Tá vazando lá de cima. Todo esse escorrimento aí deve ser... Não sei se é retentor também. Mas ela dá junta, né. Escorre lá de cima. E dá bomba também. Então esse motor se quiser deixar sequinho. Tá difícil não. Porque não vaza entre motor e câmbio quase. Não tem vazamento grande. Então aqui é trocar a junta do kart e... E a vedação da bomba. Fica zerado. Pessoal. Uma boa notícia aí. Eu pensei que a notícia ia ser melhor. Mas... Mas ainda é boa. O resultado é bom. O que aconteceu? Medi aqui a vazão. Beleza. Nenhum deu passagem. Não borbulhou aqui, né. É... Deu acima de 80, né. Deu acima de 90. Então, beleza. Só que eu fui confirmar o aperto. Né. Comecei com 70, que é o ideal desse cabeçote, né. Mas aqui, ó. Já não tava dando. Primeiro aqui. Falei, caraca. Né. Aí que eu fiz. Baixei pra 60. Nossa, com 60 teve vários parafusos que eu achei que não ia dar o aperto. Tava abaixo de 60, bem abaixo. Deu. Falei, ó. Vou arriscar 65. Né. Se espanar. Eu coloco um outro aí daqueles que eu dou do cabeçote do... Do Ford Lazer Tech. 65. Tá tudo troqueado com 65. Beleza. Nem vou colocar 70 a mais. 65 já é o mínimo aí de aceitável, né. Então, se eu tinha parafuso abaixo de 60. Agora tá tudo troqueado com 65. Então, beleza. Cabeçote. Não vamos mexer. Não vamos mexer. Então, o que que é que perdia água aqui? Aumentava a pressão e vazava. Olha como que tá tudo queimado daqui por fora. Precisa de tanto escorrer água aí. E vamos pressurizar. Ver se tem algum vazamento, né. Então, cabeçote tá descartado. Né. Desmontagem de cabeçote. Tá. E aqui deu certo ali, mas na minha rinha. É um prisioneiro com porca. Porque ali normalmente é um parafuso que prende o tensor, né. Eu tinha soltado. Esqueci que tinha que... Que medir a vazão. Aí coloquei de volta a correia. Né. Mas vamos lá então. Vamos desmontar mais aí. Mas pelo menos o principal é esse. Né. É o cabeçote que tá vedando. Olha. O tensor... NSK... Zerado. Tá vendo? Não sai graxa, nada. Novinho. Então, vamos ver se ele vai querer trocar. Depois eu devolvo o que ele comprou. Então, aqui como é de se esperar, né. O motor que superaqueceu aí. Capinha toda derretida, né. Normal. Pessoal, aqui teve um cenário de guerra aqui. Pra retirar essa polia aqui. Nunca tive tanta dificuldade. Que aqui, além dele não ter usado aquele calcinho aqui atrás. Ela entrou mais e emperrou. Sei. Até a hora que tem a impressão que usou até cola. Limpei ali. Tudo vermelho. Foi terrível. A ponta de eixo ali quebrada. É uma dificuldade terrível. Uma dificuldade... Isso aí encaixa e solta tudo com a mão. Né. Mas aqui, ó. Tive que... Comecei com um martelinho pequeno. Tá na deirinha. Foi aumentando. Consegui afastar com a alavanca e marrenta. Aí depois consegui colocar o saco aqui. E aí saiu de boa. Né. Então aqui, pessoal. Tá vazando pelo retentor. E esse retentor é aquele sabó. É aquele um que eu falo que a medida externa dele é maior. Tá vendo? Nem conseguiu instalar direito, ó. Então, esse retentor de sabó no comando. Ele vem falar de medida. Bomba d'água trocaram, né. Porque tem cara que faz cabeçote. Acho que tem que trocar. Mas, ó. Zerada. É uma urba. Tá muito nova. Agora a barulheira de escapamento aqui, pessoal. Não tem trinca nenhuma no coletor. Tá faltando um... Dois... Três... Quatro porcas. Aí vaza mesmo, né. Tá. A barulheira tá tudo aí. Beleza? Então aí eu vou ver com o Luiz. Se ele vai querer retirar mesmo carta e bomba. Porque o vazamento maior mesmo era aqui. Da tampa e retentor. Eliminando aqui a tampa. Recuperando as roscas, né. Trocando o retentor de cima. De baixo também já troca. Já vai... E o bujão. Tá vazando no bujão. Já vai eliminar aí o 90% dos vazamentos. Vamos ver o que ele acha. Ó, pessoal. Tem uns parafusos aqui do comando. Que deu aperto também. Então quem fez o cabeçote aí... Economizou em aperto. Porque esses parafusos aqui, ó. Essa forma porquinha aqui apareceu. Então esse aqui não foi que esqueceram. Esqueceram de dar o aperto correto. E caiu as porcas aí. Então aqui, pessoal. A gente já tinha decidido de início não fazer cabeçote, né. Aí a dúvida era se ia retirar a carta, bomba de óleo. Mas o que a gente resolveu aqui, pessoal. É o seguinte. O carta junta tive que foi nova. Já foi trocada. Eu dei um reaperto. Apesar que não dá para reapertar. Vamos lá de baixo, né. O bujão aqui é aquele magnético. E tinha, ó. Tinha bastante limalha, hein. Então foi trocado só o anelzinho de vedação. Interessante esse anelzinho aqui. Paguei mais caro que um parafuso novo paralelo. Parece que ele é original. É bem... Enforçado. Então o que a gente trocou aqui? Troquei os retentores do comando. Do viro aqui dianteiro. Que precisava, né. Lá em cima trocar junto. Reperar rosca. Que aperta a tampa e tal. Então vazamentos aqui é mínimo. Aqui parecia que estava escorrendo da bomba. Então não é o foco principal aqui. Qual que é o foco principal aqui? Consumo de água. Só que a gente viu que faltava reaperto no cabeçote. E... Fizemos teste lá depois do reaperto. Não deu assim passagem grande, né. Então depois a gente vai fazer o teste de funcionamento. Teste prático. Então é outra preocupação grande dele. Precisa contar o ruído quando liga aí pela manhã. Só que eu tinha visto que tinha ruído aqui no coletor. Era claro. Só que eu estava achando que era trinca. Então eu só retirei isso aqui. Porque eu precisei tirar o suporte aqui da bomba. Para poder sacar lá a polia lá embaixo. Estava difícil de tirar, né. Aí que eu vi isso. Por quê? Se eu tivesse visto isso aqui antes, eu tinha colocado as porcas, reapertado e ligado o motor para ver. Porque eu tenho uma cisma aqui de folga na parte de baixo. Parece que está dando aquele ruído... Aquele ruído grave de mancal. Pessoal, a quantidade de óleo que tinha aí. Tinha mais de 4 litros. Isso não se faz não, pessoal. O motor está consumindo. Tem que estar sempre mantendo o nível. Não é encher. Vou colocar bastante óleo para não precisar ver. Isso não existe, hein. Então aqui, pessoal, é assim. O que a gente decidiu aqui? Vou voltar. Correia dentada. Não precisa trocar. Só se eu vou fazer o cabeçote mais para frente e troca. O tensor está novo. Então ele comprou essas peças aí, mas ele devolve lá. Eu fico. Apesar que eu tenho aqui já essas peças. Depois ele devolve, né. Compre outra coisa. Ou pegue dinheiro. E vamos fazer só o necessário aí. E vamos fazer o teste novamente aí. E ver como que está esse motor. Vamos reapertar aqui o escapamento. Vou até ligar aí só com a correia dentada, né. Para a gente ver como que está a situação aí. Ok, pessoal? Pessoal, uma coisa que eu tenho que frisar, falar sempre. Porque nem todo mundo entende. Vai comprar fio de óleo para esse motor. Compra do motor Fire. Que ele vem na medida ideal. É esse aqui, ó. É pequenininha. Se você for comprar o original na concessionária, é desse tamanho. Se você perde para o Honda, eles vendem... Esse aqui é do Fit. É um dos maiores. Aqui no Fit é fácil de trocar. Fit fica aqui na frente, sem B.O. Por que não esse aqui? Porque para tirar esse aqui eu já sofri. Porque eu uso a corrente aqui e ela passa certinho lá atrás. Não tem espaço. Não tem espaço para... E esse aqui ele é quase... Mais de 15 milímetros maior o diâmetro. Então eu não vou conseguir tirar com essa corrente. Eu sofro para tirar. E é o seguinte. Para colocar tudo bem. Eu coloco só com a mão. Aperto com a mão. Um pano. Mas nem todo mundo faz ele. Tem gente que aperta isso aqui. Estava apertado para o dedéu. Então é isso. Perde do Fire. Motor Fire. Que você vai pagar mais barato. Mais fácil de instalar, retirar e atender de boa. Pessoal, é o seguinte. Daqui a pouco eu estou roncando aí. Então a gente vai fazer a confirmação aí. Como que está esse motor. Que aí eu vou conseguir escutar agora o ruído, né. E testar o arrefecimento na prática. Então aqui pessoal. Foi recuperado aqui as duas roscas aqui da ponta, né. Isso aqui deu um pouco mais de trabalho. E aqui, coletor. Estava faltando parafuso e rosca espanada do bloco. Então teve que ir três prisioneiros aqui. Tive que ir trocar. Então isso aqui pessoal. Eu sou chato esse tipo de coisa aqui. Para mim, o cara que faz isso aqui. Está em profissão errada. Não deveria ser mecânico. Porque a mecânica básica é essa. É você soltar, apertar parafuso. Se o cara não sabe como fazer isso, está em profissão errada. Porque aqui, além do cara ter espanado, exagerou no aperto, não arrumou. Deixou, deixou tudo solto. Então o cara já saiu com esse carro da oficina com barulho que não estava normal. Que saiu com vazamento e foi piorando. Terrível. Agora belezinha. Está todos apertados aqui. Então agora vamos colocar a tampa aí. Dar o aperto para teste, né. E vamos ver como está o bichão realmente agora. Ok? Ah, que beleza. Pessoal, motor suave. Nada de batida grave aí, não. Se tiver alguma batidinha aí, normal. Já vi muito pior. Porque o vazamento aqui era grande, que dava a impressão que tinha aquele barulho de mancal. Nada, nada, nada. Não é que esse carro aqui, pessoal, tem o KM dele é baixo. Eu devo ter falado já. É 150 mil só. É que vacilaram no arrefecimento aí, né. Eu não comentei aqui das válvulas, ó. Esqueci de falar das válvulas. Olha, as válvulas aqui de escape, folgada, mas folgada mesmo. Né. Já de admissão nem tanto. Teve até umas dúzia aqui, eu nem precisei mexer. Mas aqui colocaram a medida errada, com certeza. Isso aí tava batendo feio, mas agora, ó. Olha, nem precisei mexer no distribuidor, hein. Que não tava vazando nada, nem tirei fora. E esses rasgos aí não interferem em nada não, hein, pessoal. Aqui eu vou... Só parafusar aqui depois isso aqui, né. Ah, troquei o sensor do painel. Temperatura do painel. Ele demorava muito pra... Pra registrar, pra subir. Só que eu coloquei aqui o MTE. Esse aqui sobe muito rápido. Porque se for ver, o motor tá frio ainda. E a primeira vez que eu fui olhar lá, já... Não, 781. Tá tão frio, não. Eu não vejo lá. Mas beleza. Melhor assim, porque ele... Nessa temperatura, ele tava marcando lá embaixo. Aí o Luiz achava que era termostático. Tudo bem, tava sem termostático. Só que ele demorava muito pra... Pra marcar. Então agora a gente vai fazer o teste sem termostática. Vamos ver como que vai comportar. Se ficar belezinha, a gente coloca a termostática. Tá. Então esse motor, o Luiz, ele foi até... Tá, aqui era tudo vazamento que vinha na tampa aqui, pessoal. Depois eu vou lavar tudo isso aí, hein. Então o Luiz, ele foi um cara até corajoso de pegar esse carro. Com essa barulheira toda. Sem ele saber que era escapamento, né. Foi até corajoso. Porque o cara que vendeu... Né, de repente vendeu até por causa disso, né. Vamos ver, né. O cara fez o cabeçote. De repente voltou a dar aquecimento. E ó, radiador já foi trocado. MTF. Ela tá circulando. Que boa. Então se der algum problema aí, a tampa é original, nova também. Então vamos só acompanhar o arrefecimento aí. Mas no geral aí, ó. Beleza. Pessoal, tá em teste aí. Né, fiz a limpeza. Tá sem a volta hemostática. Tá belezinha. Fiz um bom dia quente. Rodei legal com ele. Dei umas forçadas. Barulho do motor tá tudo beleza. Tá puxando bem. Câmbio tá excelente. Trocando a marcha perfeitamente. Sem tranco. Né. Então vamos ver aí. Parece que a coisa vai dar certo, né. Eu só vou agora tirar, vou dar mais uma volta com ele. Completar aqui. Deixar sem a mangueira aqui pra ver se tá, se tá gorfando, né. E se não gorfar, ele tá querendo colocar a termostática. Vamos ver se a gente coloca. Colocar a termostática. E esse sensor aqui, sem chance. Ele tá marcando acima. Tá marcando acima do meio que eu coloquei. Vai ter que voltar o original mesmo. Pessoal, falar em original, ele comprou uma reservatória desse aqui novo. Esse aqui tá perfeito. Pra que trocar? Se você vai colocar um paralelo aí, vai dar pau. Vai vazar. Então, beleza. Ele tá limpinho tudo. Dá pra ver. Com aditivo, dá pra ver. Ele só tá escuro aqui, mas não vejo problema nenhum. Tá, então vamos ver aí. Agora sim, tá tudo belezinha. Só que a suspensão tá horrível. Um barulho aqui que eu sei que é axial. Então eu vou trocar esse axial aqui. Já vai resolver 90% dos barulhos. Por causa dessa folga aqui, ó. Tem que ver se é dos dois lados. E aqui em cima parece que tá beleza, né? Então é um ponto fraco aí. Vamos trocar isso aí. A gente vai melhorar 90% aí dos ruídos. Pessoal, freio traseiro aqui. Antes eu ia mexer nesse cilindro. Eu ia ficar torcendo pra não vazar. Mas agora já virou procedimento. Todos eles tiram fora. Façam a limpeza, né? Os rolamentos aqui. Tá meio livre, mas beleza. Lonas originais, né? Nunca mexeram aqui. De um lado parece que gasta mais, né? Mas ainda, acredito que dá regulagem ainda. E o teste aqui no subidão. Ele tem que segurar aqui no subidão. Então vamos fazer a regulagem aí. E trocar esse fluido que tá bem sujo. Então esse carro, ele ficou com o proprietário anterior aí uns 3 anos. E o cara, o histórico Luiz Tei, o carro não fez quase nada. Ele teve que trocar disco e pastilho que tava no osso. Ferro com ferro, né? Apesar que é bom o cara não fazer muita coisa. Aqui mantém os originais, né? Aqui, ó. Amortecedor, traseiro, dianteiro. Tudo original. Pelo menos não troca a peça desnecessária, né? Mas, ó. Estourado. Aqui estourado os dois lados. Mas beleza. Dá pra ele rodar mais um tempo aí, né? Depois a gente faz geral isso aí. Porque aqui é o seguinte. Uma coisa que esse cara fez nesse carro foi o cabeçote. Talvez foi obrigado a fazer aí, né? E tá meio escuro aqui. E fez pesquisa aí nas bocas de porco, né? Acho que fez mais barato. O que eu quiser pra entender aqui, que o cara não deu o aperto correto aqui. Acho que não usou o torquímetro. Tava com medo de espanar e não deu o aperto suficiente. Então aqui, pessoal, é o seguinte. Ele sem a válvula. Beleza. Eu até rodei com ele aqui sem a mangueira pra ver se ia vazar. Então ele tá beleza. Teria que andar mais. Pegar a estrada, a velocidade, né? Mas ele tá melhor do que o do... Lá do André, de Cotia. A temperatura não passa de 100. Ela chega ali talvez beirando aos 100 graus. E volta. Só que tá sem a válvula. Tá sem a termostática. E o Luiz, mesma coisa do André, é aqueles caras que tem a consciência que se tá sem a válvula, que tem coisa errada. Tem coisa errada. Porque foi uma das opções que eu deixei pra ele. Carro que tá... Dá pra andar o jeito que tá. E mais pra frente aí, pra evidenciar a retiva do cabeçote. Então aqui, pessoal, vou até explicar por que eu não peguei direto. Vamos fazer o cabeçote de uma vez. Porque esse carro aqui eu não filmei, pessoal. Mas ele tinha um barulho horrível quando ligava de frio. Eu até comentei que o Luiz teve coragem de comprar. Mas é o seguinte, quando ele pegou o carro, quando ele fez negócio, o motor tava quente. se encontraram lá, não sei se foi no shopping ou no hipermercado. Então ele chegou lá com o motor quente, fazia um certo barulho, mas ele achou tolerável, né? Aí no outro dia, a hora que ele foi ligar, ele viu a barulheira toda, que era vazamento aqui. E a mesma coisa aconteceu comigo. Eu liguei aqui, ele trouxe o carro quente, levei na estação, voltou, vi que não tava normal, mas quando eu liguei no outro dia, eu me espantei com a barulheira. E a impressão que dava é que esse motor tinha folga na parte de baixo. Então, um dos motivos de eu não ter logo, ter feito o cabeçal de cara. Uma que eu fui lá e vi que deu aperto. Todos os parafusos, quase todos os parafusos, deu aperto. Só que que ele me entra de espanar. Então eu deixei com seis e meio. E fiz aqui o teste vazão de cilindro, não borbulhou. Então ele tem passagem, mas não é muito. E também o Luiz, ele não tava com as condições, as condições dele também não tá das melhores, não tá totalmente preparado. Ele até falou, ó, se não for o cabeçote, pra mim é melhor. Né? Então, aí o que aconteceu? Aí eu B2 escapamento aqui, agora fiz o STERV, que esse motor tá legal, não bate, câmbio, beleza. Então, ele resolveu fazer o cabeçote. Eu falei, não, já faz, eu quero que esse carro saia daí com a mecânica 100%, né? Parte de suspensão, pneu, que tem, acho que pneu ruim ainda. Isso aí ele faz mais pra frente. Então ele quer agora deixar esse motor em ordem. Então vamos retirar esse cabeçote aí, né? E fazer de acordo aí. Aqui tem que funcionar aqui 24 horas sem transbordar. transbordar, tá? Porque é assim, tem pessoas que não faz questão da tremostase, que eles acham que a tremostase que é um problema. Não. Ela tem a função dela. Se o sistema tem problema, aí, ela, com a válvula, vai extravasar. Depois eu vou explicar sobre esse exervatório aqui. Isso aqui não é pra vedar não, pessoal. Tem gente que acha que esse exervatório aqui tem que vedar. O que tem que vedar é aqui. E se passar de 1.1, ela vai abrir. Você tem problema no sistema. Tá tendo passagem. Passa de 1.1, ela vai abrir e vai jogar pra cá. Ok? Então vamos deixar aí tudo de acordo agora. Ok, pessoal? Pessoal, cabeçote aqui pra ser retirado. Tá já tudo fora aí. Então o que eu fiz aqui? Ah, tinha suspeita aqui em cima de rosca espanada, né? Que eu tinha dado meio a 5 só de torque e com medo de chegar nos 70 e espanar. Então o que eu fiz? Soltei todos eles. Limpei a rosca. Tá? Tava bem sujinha. Só teve um aqui que a rosca não tava muito legal. Mas os parafusos tudo beleza. Retirei. Eu coloco na caixinha aqui, né? Pra voltar no mesmo lugar. E beleza. Deu aperto de 7 quilos. Deu aperto aí. Então vamos ver aí. Retirar pra ver. Espero quando faltar o aperto agora com a nova junta não expande nada. Só encontrei uma situação aqui não muito agradável. Então o que acontece aqui? Esse motor já aqueceu várias vezes. E fizeram aqui aquele procedimento que dizem que é o correto, né? Dar passe no bloco. Mas é o que aconteceu. o pistão ele tá passando um pouquinho da camisa. Eu não medi aqui não mas é pouquinha coisa. É coisa de acho que um milímetro, né? De início eu tava achando que tinha sido encamisado esse bloco, mas não acredito que não. Pistões originais mas tudo indica aí que teve aquela aquela planina do bloco. Aí o correto aqui seria facear o pistão dar uma tiradinha nos pistões pra ele ficar não passar da camisa, né? Porque aí aumenta a compressão mas o pior tá aqui cabeçote já passou do mínimo quer dizer um cabeçote já morto ele tá com meio milímetro abaixo do mínimo né? Porque o mínimo a gente vê aqui a marquinha quando chega aqui ó quando a planina pega aqui ó é porque já tá vendo? Porque já tá no limite ele o limite seria acho que 91.9 tá dando 91.4 e aqui eu dei uma limpada o empenho é bem pequeno praticamente não tem quase empenho nenhum então aqui qual que seria a opção aqui? O correto seria um outro um outro cabeçote aí na medida né? E ali acho que aquele pouquinho que tá passando ali acredito que não vai interferir mas não é legal o que que aconteceu aí? Eu tô acreditando que foi dado o torque correto mas devido aí a compressão vibração talvez soltou os parafusos pode ser né? Uma hipótese né? É onde soltou e começou a dar bastante passagem já era uma junta de amianto né? Então a outra alternativa seria mandar dar aquele passo bem de leve mesmo que era no máximo dois décimos aí e usar uma junta sob medida uma junta mais grossa que essa aqui padrão é um e meio vai colocar uma de dois e meio não sei se tem dois e meio ou três uma junta de fibra mais grossa pra compensar né? a altura do cabeçote e do bloco tão complicado o motor que já já foi bastante mexido né? e é besteira pessoal esse negócio deu aquecimento empenou muito não sei se é uma boa alternativa ficar planeando o bloco não eu acho que o ideal é colocar junta de amianto né? e já pra ficar sem problema adianto o motor é sofreu pra ficar zero novamente só colocando outro motor novo né pessoal? só colocando outro novo isso aqui já é um é um serviço paliativo na realidade né? aí vamos ver vamos ver o que o proprietário resolve aí e vamos ver o que a gente faz aí pra resolver esse BO vamos lá então a mecânica é isso é desmontagem limpeza e medições né? então aqui pessoal de início eu falei que tava tipo um milímetro subindo os pistões passando um milímetro não não é tudo isso não só tinha passando um milímetro aí tava pegando as válvulas já tá pegando aí nos pistões então ontem com sujeira medi aqui deu mais ou menos meio milímetro agora depois da limpeza dá no máximo três décimos aí vai passando ele tá mas é muito pouquinho tá? apesar que o ideal não era passar acho que ia ficar um pouquinho abaixo tá? então aqui pessoal falando sobre a limpeza aqui nossa tava uma crosta isso aí será que toda oficina faz isso? dá esse trato geral pra montar? que o cliente não vê né? então aqui pessoal drenei né? drenei aí a água saiu muita sujeira que bate o ar inclusive o óleo desse motor eu vou ter que trocar novamente tá? então é a planicidade tá beleza pessoal nunca medir planicidade com a reguinha usa a reguinha mesmo mas nunca medir com sujeira engana muito então tem que vir dar aquela raspada dar aquela lixada aí sim a gente consegue ter noção aí e o cabeçote quem decidiu aí esse cabeçote vai voltar a trabalhar vai voltar a vida tá condenado assim não então eu limpei legal fiz aquela bacia aquela lixa tá bom o empeno tá ótimo o que acontece que eu faço aqui com a régua é coloco papelzinho embaixo se ele prender se ele prender é que tá bom isso aqui dá o que? acho que é cinco centésimos então cinco centésimos é a tolerância aí que a que a junta veda né? faz ó mas aqui não tem problema aperta mais pra cá né? beleza pessoal? então ele realmente ele tá abaixo na medida né? então o que a gente vai fazer aqui eu já encomendei uma junta sob medida né? uma junta de maior espessura então ele vai destachar né? medir aqui tá tudo beleza tá vedando aqui as câmeras então belezinha por que ele resolveu fazer isso pessoal? porque esse motor a gente viu que tava faltando torque aí eu dei o torque de meia cinco melhorou bastante esse carro tava utilizado o jeito que ficou porque foi assim esse carro o dia que eu fui antes de eu mexer nele eu fiz um teste de rodagem rodei aí acho que não dá nem cinco quilômetros na hora que eu entrei aqui ele entrou transbordando aqui ele entrou fazendo um risco de água depois que deu o reaperto que fiz todos os testes não tava não tava transbordando aqui fiz os testes rodei bastante não transbordou então tem tudo agora pra melhorar agora a gente vai vir com uma junta nova né? vamos dar uma destachada vai dar o aperto legal ó pessoal os parafusos limpei todas as ruas tem que entrar com a mão aqui ele entrou tudo com a mão ele tem que ficar a altura aqui tem que ficar abaixo de 82 81 apesar que o cabeçal tá um pouco mais baixo né? então tem que ficar tem que ficar abaixo de 80 com a mão ok? então esse aqui é aquele que que tava meio ruim a rosca eu passei a tarraxa passei o macho ali e ele esse aqui é um que desce mais pessoal esse parafuso ele desce mais então eu tenho aqui um de 140 eu vou deixar ele com 130 e vou usar aqui tá? os demais vou reaproveitar porque tá tudo beleza esse cabeçote ele não não utiliza aperto angular o aperto é 70 N então o parafuso não entra na fase elástica entendeu? ora quando é cabeçote que tem o que ele troca angular o parafuso ele acaba às vezes entrando na fase elástica e dá uma esticadinha nem sempre né? mas é aconselhável trocar com isso aqui eu fiz a inspeção das ruas vi a inspeção do parafuso vi um que tava ruim a gente troca só um ok? então aqui soltei aquele bujão que temível aqui né? mas beleza ele saiu saiu com uma sujeirinha aqui passei uma liminha WD testei ali belezinha então tá aí tem tudo aí pra pra voltar aí a ficar 100% pessoal retirando os parafusos aqui lembrei de um detalhe o que é mais importante no cabeçote aqui nos parafusos e rosca limpeza pessoal limpeza tem que tem que tá a rosca limpinha sem nenhum cisquinho e entrando com a mão aqui de boa porque que estragou isso aqui e ficou ruim é porque tinha sujeira por causa de sujeira pessoal que esse cabeçote não sofreu excesso de aperto então ali foi a sujeirinha porque eu falo isso esse dia mesmo teve um cara que falou eu montei o cabeçote tá vendo eu vou limpar de novo montei o cabeçote só que teve alguns parafusos que no final eles ficaram duro e fizeram barulho será que afeta alguma coisa então esses parafusos que entrou aqui tudo com a mão não tem por que ficar duro e fazer barulho né então é limpeza falta de limpeza aí o cara falou será que é falta lubrificação pessoal lubrificação é uma parte aí muito importante a lubrificação desses parafusos é o mínimo necessário é o mínimo por que duas situações uma delas se você colocar em um monte de óleo pode dar calça hidráulico ele talvez não chegue no final mas isso acho que não é o mais grave o mais grave o que é você altera o torque quando você lubrifica você reduz o atrito e você aumenta o aperto tem que ser uma coisa bem mínima só para né por que eu falo isso pessoal tem muito mecânica que nunca parou para pensar a respeito disso eu trabalhava na Sabes como técnico mecânico fui comprar uma troqueadeira só que lá os parafusos lá são gigantes no carro o parafuso maior que tem é M12 né M14 lá não lá é parafuso de 40mm de rosca e a troqueadeira que o cara estava oferecendo para mim para ela conseguir atingir o torque certo era só com lubrificação sem lubrificação ela não conseguia dar o torque então vocês veem que a lubrificação ela dá raio de diferença entendeu então você coloca depende do hora que você coloca a quantidade aí você vai dar mais aperto do que era o necessário ok pessoal já estava comendo um bolo aqui eu não estava nem a medir o cilindro ah vamos medir é bom para ter com referência e eu não estava vendo depois que eu limpei que esses pistões já é 0,50 vocês vão dar para ver é 0,50 porque estava sujo eu vi aqui 2PE 2E e achando que era original que nada foi retificado sim pessoal e de início eu estava achando que tinha trocado a camisa mas não foi aberto aí então me medindo está até interessante as medidas que ele já tem aqui nesses dois do MAPS tem desgato nesse sentido está na tolerância chega a 7 centésimos mas nessa medida aqui ele está até menor porque pistão ele fica a camisa tem que deixar 0,0 mesmo mas está até um pouquinho menor interessante então é isso aí motor retificado o pessoal que fala fiz motor ah eu fiz meu motor motor retificado infelizmente mal retificado que se for bem feitinho também é para dar certo também então aí foi aquele negócio abriram camisa deram o passe mas vai ficar bom pessoal aguardando a junta que foi comprado no mercado livre acho que vai demorar um pouco estou aproveitando para fazer as pendências aí drenei o fluido da caixa estava bem escuro foram quase 3 litros de Dexon 3G agora tem que funcionar tudo para deixar no nível e troquei aqui o filtro de combustível ele trouxe aqui da marca Vega que eu não estou evitando usar essa marca para filtro de combustível porque ele vem tem que fazer uns ajustes para instalar ele aqui né esse essa linguetinha aqui não encaixa tem que limar tem que limar o apoio aqui onde encaixa o tubo dar uma barulheira aqui né então é pode dar vazamento aqui embaixo então é um filtro meio problemático agora um outro detalhe aqui pessoal preparando aqui o o coletor de admissão uma coisa que eu não acho que eu não comentei ainda sobre o tempo de injeção desse motor está um pouco alto então o que que eu desconfio de injetores que passou aí por várias limpezas né e está esses injetores estão tudo diferentes engraçado o padrão seria esse aqui né mas olha estranho é a mesma marca o mesmo modelo aí que eu percebi aqui solto né que quando trocaram aqui as vedações ó então é complicado isso aqui quando não mexe não dá pau o máximo que eu faço é limpeza aqui no local isso aqui está até limpo aqui né então vamos trocar aí vamos fazer uma limpeza externa né trocar o reparinho que esse aqui é da Takal também que não é dos melhores mas ver se ele prende legal aí pessoal como vocês vendo meus vídeos aí eu não tenho máquina de fazer limpeza né de bicos então é difícil mexer com isso porque é muito difícil dar problema só que eu estou achando estranho esse bico porque desse modelo aqui até onde eu sei a telinha é uma telinha diferente facinho de remover e esse aqui está parecendo ser do 1.7 então eu vou prestar atenção que eu vou retirar isso aqui também 9.8 e vou confirmar isso aí que a telinha do G6 até onde eu sei ela sai com a mão esse aqui é aquela mão que você tem que usar um extrator no parafusinho de rosca sobre pra tirar então ó tem suspeito aí de bico trocado já pessoal troquei os reparos aqui ó beleza agora está firminho que ele tem que até mexer mas não o jeito que estava antes não sei como não estava vazando ou se é que estava vazando combustível aí beleza então preparadinho aí pra fazer a montagem pessoal chegou a junta aqui é uma junta mais grossa de 3mm é da marca Partizan eu já tenho utilizado anel de vedação dos parafusos retentores de velas parece ser muito boa cabeçote a primeira vez né mas vamos lá tudo preparado então vamos dar um torque nesse cabeçote aí é pessoal infelizmente aquele BO que eu esperava de início aconteceu então aquela rosca suspeita a última aqui não deu torque nenhum quer dizer não deu aperto nenhum então tive que fazer aí uma M14 e essa rosca aqui pessoal aquela que passa entre a bomba ela tem uma ela tem uma parede fina aqui e aqui aqui acho que não dá pra ser M16 M14 seria o máximo né então aqui até último procedimento eu falei que fazia a rosca M12 vim e fazia o rebaixo M14 pessoal ao contrário então eu fiz o furei com 12 depois eu vim com 14 fiz um rebaixo com quase 10mm que aí já serve como um guia pra fazer a rosca M14 então belezinha ali então agora vamos travar aqui a a bucha M14 com a colinha e acreditar que vai dar certo né é um serviço sujo eu fui com sede ao pódio eu falei vamos apertar esse cabeçote mas faz parte aí do trabalho ok pessoal aí pessoal ontem apliquei a bucha né extraí hoje eu acho que eu exagerei um pouquinho na cola aqui né é beleza aí o aplicador ficou ficou a bucha lá certinho e aqui pessoal tava esquecendo de comentar ó já foi recuperado essa rosca aqui ó tá vendo que tem rosca tem em cima então aí já é uma bucha postiça eu tenho cisma 10 mas não tenho certeza não porque dá pra ver que antes da puxa lá tem e aqui tá parecendo selicói se for não tenho certeza não mas essa foi recuperada e agora essa vamos ver se não vai ter mais surpresa aí pessoal essa junta aqui não é nada mais nada menos que duas juntas coladas uma na outra tá aqui os os rebitinhos aqui né tá vendo tem quatro rebitinhos que faz a a junção é igual né que fica certinho uma com a outra beleza porque a normal é um milímetro e meio e essa é três agora tem de dois e meio então a de dois e meio pode ser que seja uma junta só pessoal missão comprida aqui cabeçote apertado com sete quilos aí de de torque e aqui eu tava olhando aqui essa mangueira olha que mangueirinha B.O. seria trocar é pessoal mais B.O. aqui vou instalar o comando rosca espanada essa aqui do meio não deu aperto nenhum e essa aqui tá pra espanar recuperar duas roscas ó opa aqui saiu no parafuso e já tem rosca espanada aqui recuperada essa aqui ó já foi recuperada então pessoal assenta a mão aí pior que esse aqui é aquele um que que passa o óleo né então tem que cair cavaco tem que limpar bem aí pra não ter perigo de obstruir recuperar rosca então foi recuperada aqui duas roscas né central aqui e essa aqui que também tava pra espanar porque assim o ideal desse serviço é ter feito com o cabeçote fora até essa questão aqui de perigo de ficar sujeiro aqui mas eu limpei legalzinho aí né mas é o seguinte antes de eu desmontar o comando eu dei o aperto aí deu os 10 tinha o parafuso meio solto mas consegui dar aperto só que tem aqueles parafusos que apertam a última vez né porque esse aqui também deu aperto mas só que não ia dar mais então espero que agora não apareça mais nenhum porque olhando aí o restante tá tudo beleza aí pessoal correia montada válvulas reguladas então como eu sempre digo desmontou montou de novo sai tudo fora eu tinha regulado essas válvulas né mas aí acho que teve umas 4 só que não precisou e tinha válvulas presas soltas de todo tipo agora tá tudo reguladinho agora é serviço de montagem apenas então vamos já volto com ele aí funcionando tá aí pessoal mais um rondinha com o motor recuperado aqui ele fica um tempo funcionando aquela polia que não é original ela balança um pouco aí as correias tá fazendo um chiado já não troquei as correias ó já tá funcionando aqui há um bom tempo então vamos ver com quanto ligou a ventoinha ela tá ligando com 545 agora agora ligou 507 mas tem hora que liga em 527 500 quer dizer tá com válvula até mostático pessoal aqui antes de fazer a intervenção eu coloquei a válvula não teve jeito rapidinho eu ia desistir porque já gospeia tudo aqui vamos ver ligou aqui agora tá com pressão já funcionou muito tempo tá com pressão já então vamos fazer o teste prático aí mas tá tá belezinha em relação do que tava com a válvula aí deve estar uns 95% porque a hora que tá pra ligar a ventoinha aí tem que colocar a tampa começa a transbordar eu falo isso antes de pressurizar aqui eu já funcionei bastante tempo que a tampa é fechada ele pressurizou ó não dá pra abrir ali mais tá mas ó perfeito e o tempo de injeção olha lá 546 agora ligou aí não fica abaixo de 500 agora e o tempo de injeção melhorou até a marcha lenta deu uma boa ajustada na lenta que a lenta dele não tava legal apesar que eu ajustei o cabo também né e a temperatura sobe acima de 600 tá excelente som tá trabalhando legal e o tempo de injeção dele tava dando acima de 3,5 até que subiu um pouco agora mas tá dando o máximo 3,4 então tava 3,7 quer dizer dizendo que o máximo aqui é 3,5 né então tá dentro da os parâmetros normais agora olha lá começa a fazer um chiado nas correias mas belezinha aí já vai ligar a ventranha de novo ligou não, não ligou olha lá perfeitinho vamos rodar com ele para ver o comportamento essas coisas faz a gente perder tempo hein aí sem chiado normal ela não pula nada colher dormindo bonitinho para que ela lá ainda ficar pulando ainda faz chiado ainda complicado tentou tentei mas sem chance não dá para entender o que é não eu até coloquei um calço achei que não estava coloquei um calço aqui para pressionar achei que não estava pegando a arruela mas não resolveu não aí tem hora que melhora tem hora que piora mas quando esquenta para então vai ficar encheadinho tem que trocar essa polê pessoal 100% aqui vem tuinha acabou de desligar que aí a água circulando não precisa fechar a tampa ver como está aqui 100% é foi para 605 quando ele chegar 546 eu volto a filmar e ele vai ele vai ligar a ventoinha e o melhor não precisa fechar o radiador certo é isso estava a funcionar aqui 24 horas dando até uma pequena acelerada já estava com aditivo esse é o correto ainda está saindo ar ainda ligar a ventoinha sem transbordar já volto aí com a ventoinha ligando 546 vamos ver como que está lá se está transbordando tudo 546 ligou a ventoinha então esse é o sistema perfeito para não transbordar o nível até baixou aqui vai ter que colocar mais água e aqui o chiado ele para depois que esquenta ele para é um mistério aí é um cheadinho de nada agora então tá vamos dar só uma lavada aí trocou o reservatório né vamos dar uma lavada desse motor aí que está tudo 100% eu tirei a tampa para enxugar aqui olha a arte que eu encontrei aqui está sem aquela capa de proteção meteram fita isolante aqui na bobina em volta o motor ficou pegando esfarelando tudo aí essa molinha aqui solta isso aqui é é outra bobina isso complicado quer mexer no seu carro tem a chave pessoal carro mexido por armadura é a pior coisa que tem tudo espanado os parafusos tive que tirar na talhadeira isso é pior merda que tem o cara quer meter a mão e não tem ferramenta eu coloquei uma bobina usada aí né uma molinha certinha aí vamos colocar para funcionar aí pronto para ir embora pessoal esse aqui é o tipo de trabalho assim que dá até uma certa satisfação né pela missão cumprida esse carro vem aqui jorrando água agora ele está indo embora ter um sistema perfeito e tem outra não tem vazamento de óleo não não está vazando nada então o vazamento aqui foi aquele diagnóstico inicial junta da tampa eita e retentor do comando era só isso e bujão bujão do cárter tá belezinha então aqui temos um motor que o Luiz deu sorte que esse motor de início além dele estar jorrando aqui ele fazia um barulho horrível né mas está aí é um motor que não está batendo ele foi retificado né mas beleza não queima óleo não bate nada e o arrefecimento agora está recuperado alguém pode perguntar e agora quanto tempo vai durar isso aí essa junta aí sob medida pessoal não sei é a primeira vez que eu utilizo mas eu não vejo porque dá errado porque a gente deu a gente viu que está tudo plano cabeçote bloco dentro da tolerância demos o aperto aqui de 7 quilos nos parafusos então uma uma precaução aqui manter o sistema sempre aditivado porque junta de fibra amianto ela deteriora se tiver só água isso eu vou falar mais sobre o próximo vídeo então aditiva compra dois concentrados aqui pode ser espetronas água desmineralizada né sobrou um pouquinho aqui está aditivado ok pessoal então é aquele negócio é um serviço interessante só que para o outro lado é ruim para mim pelo tempo que eu tomo para fazer esse tipo de trabalho é muito imprevisto tive imprevisto é na hora de trocar a bobina aqui na hora de abrir o distribuidor parafusos parar até dentro do distribuidor então é complicado esse carro deu mais de 40 horas chegou uma hora que eu parei parei de de contar as horas então é de uma certa forma de certa forma não é um serviço assim acaba sendo tendo certo prejuízo para mim é interessante o serviço é mais rápido de 20 máximo 25 horas mas beleza o importante é o resultado final está certo que ainda tem pendência e suspensão mas melhorou muito o axial que eu troquei que parecia que estava desmontando tudo da frente mas tem buchas para trocar bucha de facão mas Luiz não tem condições agora de deixar 100% mas já está aí a mecânica câmbio está beleza belezinha então agora é só cuidar como eu sempre digo nível de óleo nível de água tem motor para muitos anos ok pessoal então deixa eu ver os parâmetros não congelou está ligado aí há bastante tempo e aqui ó jamais chegar em 0,04 0,04 aqui é mais de 100 graus então ele está sempre abaixo de 100 graus a solda tem hora que está dando um pouco de alta ó congelou aqui o tempo de injeção 3,3 belezinha está ótimo o próximo está aqui ó a próxima vítima aqui mas esse aqui é tranquilo hein esse aqui está zerado aqui o Monsuína nunca encostou então vocês vão ver a diferença pessoal de um é tudo novinho é tudo muito novo e o Monsuína pega isso aqui e detona eu não consigo entender é não tem por que espanar isso aqui pessoal não tem por que tudo novinho mas como eu que desmontei vou montar vai ficar tudo novo novamente ok pessoal então quem gostou um like aí para dar uma força e até o próximo rodinha falou pessoal Monsuολ Monsuول Monsuтра Monsuunto Monsuudible Monsuorem Monsu adversary